E aí, minha filha, tava sumida? Voltei, você chamou, voltei, né? Voltei pra ver, analisar o seu chip, já chega sacano já, porque eu quero saber se você tava treinando ou comendo, o que você tava fazendo? Eu tava no meio termo, é difícil voltar, entendeu? Não tá aqui, é difícil, pega mais por cima ou por baixo. Cara, os dois, né? Os dois. Quero analisar. Você achou que era o que? Não, você quer que eu tire a parte de baixo primeiro ou é firma? Pera aí que eu vou pedir ajuda de uma pessoa pra analisar o chip, pera aí. Você já sabe de quem é? Não sei, quem que é? Acho que eu tenho uma leve ideia. Vamos ver, vamos ver o que que tá rolando, vamos fazer vídeos assim agora. Olha o vídeo que tá rolando aqui, tá rolando pra gente, violenta ali, olha lá. Bom, pai, macho. Trouxe a blusa da Yala, pai? Dá pra pegar aí pra analisar ali? Galera, trouxe roupa nova também? Já divulga o site aqui, www.oguro.com.br. E vamos meter em marcha. Hein, pai? O cabeçudo apagou o símbolo da mansão Maromba. O piseiro. Ó, antes... Piseiro, chega aí, pai. Antes que a galera veja cada comentário. Ah, o Cotoguro não dá oportunidade. Falou do piseiro esses dias que... Ele tá trabalhando com nós, galera. Todo mundo que vem aqui, a gente tenta... Tu é cabeçudo, hein, pai? Como? Apagou o símbolo da mansão? Que eu paguei. É. Não dá pra pintar ali, não. Ali, não. Mas nós pintamos de novo. Nós faz. Pode pintar tudo de preto ali. Não, a galera falou, pô... Você ajudou o... A gente, no último vídeo, a gente ajudou o Baraca, né? Falou, pô... Você viu o vídeo? Não viu. Não, tá trampando. Tá trampando, macho. Então a galera falou, pô, o Cotoguro abandonou o piseiro. Não, galera, o piseiro tá aqui. É outra pessoa responsável também da mansão Maromba. Ele tá cuidando da parte manutenção, mansão Maromba, pintando, arrumando, treinando e logo menos vai ter o site... O site não, o canal no YouTube Calabouço, que vai relacionar da treina. E você, eu, raça e o baraca vão administrar ali. É isso, pai? Marcha? Bora. A galera tá achando que tu tá... Sei lá o que tu tá fazendo. Na correrinha, né? Correrinha, então, à tarde, o piseiro tá na responsa aí, né? E... E aí, pai? Metei marcha, pai. Olha lá. Sei lá. Metei marcha mesmo. Metei marcha. Ali metei marcha mesmo. Então, vamos lá ver, pai? Blusa nova? Aqui é o seguinte, ao vivo, 8 horas da noite, vamos analisar o shape da Polonesa. Chamei as duas, Sofia e também, coisa boa. Coisa boa. Fortaleza amanhã. Um bonde. Um bonde no Nordeste. Ó, tô pintando tudo aqui, a gente troca. A gente troca tudo. Hein, pai? Tá certo, eu na quinta, meu irmão. Eu preciso da tua ajuda, pai. A tua também, pai. Os dois. Eu? É, vamos resolver um B1 ali. Outra só come. Macho. Mas é o seguinte, pai, o que que tem novo aí pra ela? Oi, Ana. Oi, Ana. Nem conheço. Olha que você vai ganhar presentinho, ó. Que presentinho. Olha aí. Ai, não acredito. Tô duro, é sério. Que tamanho? O cara pegou G pra ela, pai? É sério. O N acabou. Só tem G, só tem esse aqui, ó. Tem nada novo, gente. Mas tá produzindo mais. E a preta, não tem nada? G do S. E a preta acabou o M. Só tem G. Mas eu tô produzindo. Ai, que linda. Não tem preta, não? Não, mas tá chegando. Então, como é que tu usa, pai? Eu uso G, né? Mas essa só tem G também. Não, essa é minha. Não, essa é minha. G. A via branca você tem, né, pai? Não roubaram, filho, a minha branca. Caraca, os caras estão roubando até isso. Isso aí vai cadastro novo, rapaz, filho, é? É novo. Vou ter que tirar foto. Maçã, maromba macho. Tá linda, viu? Dá pra viajar amanhã. Já dá pra usar pra viajar. Olha essa preta aí, ela lá. Ai, eu roubei a preta. Olha o vestido. Caraca, pô. Essa é a pura, hein? Ela com o sortinho, ela. Vou viajar com essa amanhã. É, e bota os sapatinhos. Deixa eu ver esse aqui, ó. Olha esse, ó. Olha só. Basta preta, preta. Vixe, esse aqui não tá existindo. E aí, menino, serve em blusão de você, não? Serve, aí me dá. Ai, que lindo. Passada. E aí, pai, dá uma palma. Eita, que linda essa. Ai, esse é meu. E é tudo afiado. É tudo afiado. É tudo afiado, né? Paseada, eu tô na missão, pai. Já já eu volto pro nosso futuro. Vamos os dois, você já sabe a missão com ela, pai? Amiga, eu vou ver. Você sabe a missão aqui, né? Não. Ah, beleza. Beto, tá todo mundo aí. Pum, Maria, pum. Analisando aí. Então, esse é uma nossa maromba com 100 cortes agora. Vídeo 100 cortes. Vamos ver cadê o povo aqui. Vamos ver o povo. Quem tá ali? Ahn? Quem tá ali? Ahn? Quem tá ali? Ahn? Aqui é o vivo, pai. Cadê a moia da casa? Acabar foi. Tô procurando, pai. Ah, mas a missão tá lá embaixo. Só fiz aqui pra mim. Tá muito empolgado. Tá muito empolgado. Desce, pai. Vá na frente. Tem mais coragem da você. Devagar, mestrado. Não, pra lá. Isso de musco. Não espero te falar nada. Tô até dando um pump no treino aqui, tá? Ai, eu quero. Oxe. Acho que essa ajuda sua tá muito perto, né? Eu acho que tu conhecesse a mulher? Falei isso com ela? Eu tô ajudando. Acho que essa ajuda dele tava muito perto. Pai, tu tem uma cara de cachaceiro do caralho, Bruno. Beberam ontem. Deram pro trabalho, hein? Não, eu fui dormir, teu curo. Eu bebei, fui dormir. Não, o bebê eu fui dormir, não. Fui. Me deram lá algum banho e eu fui dormir. A cama rodou. Você causou ontem à noite? Eu causei de quê? Pelo amor de Deus, homem. Tá chorando, chamando o nome lá. Grude, grude. Mentira, mentira. Era outra ex lá do Nordeste. Segura aí, pai. É o seguinte, você conhece minha amiga? Não, eu conheci ela hoje, entendeu? Hoje a gente se conheceu. Bom prazer, prazer do nome. Prazer do nome dele. O que você achou dela? Roupa sim, pau, roupa de academia? É o quê? Top. Top com? Boa. É modo de falar do Nordeste mesmo? Não, sim, sim. Muito obrigada. O que você acha, pai? Ela foi bem triste. Rapaz, mulher bonita, viu? Ela é da onde? É da outra terra, né? Eu sou do Sul. É do Sul, né? Gaúcho. Mas a questão é que a gente vai analisar o shape dela pra ver se ela engordou, se ela... Eu analiso. Você analisa? Eu peguei um... Sou especialista e me dei lá no Nordeste. O que eu fazia? Seja bem sincero comigo. Tô falando sério, sem maldade mesmo. Ele, eu também vou avaliar o shape dele? Não, é o seu. Masha, tira isso aí. Não, se quiser analisar o meu shape, eu deixo. Hoje você analisa o meu, então. É, Ju. Um dia quem sabe. Quer ajuda aí? Mas tá tudo no lugar certo, né? Conhece quem? Você não conhece, mas eu nem conheço você. Sabe o nome dele já, não sabe? Não sei. Como que é seu nome? Você apresenta, carniça. Os computadores da mulher nem apresentam. Falando o que, pai? Mudou de assunto, tirou pra baixo. O que que foi? Eu não entendi, eu. Mas primeiro eu vou analisar, né? Você quer... Tá. Pode tirar a parte de baixo? Não pode, quem manda é você. Tá. Mas você quer... Ah, pai, eu disse liberdade. Pô, eu vou ajudar aqui um pouquinho. Você se inscreve, todo mundo. Eu vou dar a minha opinião. Eu comprei esse shape dela já, pai. Não, tu me mandou eu, porra. Eu vou falar só o que eu achei. A senhorita, eu vou botar rápido, engordou um pouco. Engordei um pouco. É, eu acho. Eu não ligo. Não tem um preconceito de nada. Tem gordinho, maguinho, nada. Não, mas a questão é analisar a shape. Tem nada a ver de preconceito, não. O que que você acha? Olha. Esse foguinho. Esse foguinho é o quê? Um foguinho pra representar a gente. Levanta a cabeça, maguinho. Pode analisar o shape. Analisando, ué. É pra dar nota um, depois? É, anota. Primeiro, pai, primeiro, vamos fazer algumas análises aqui. O primeiro análise que eu quero saber é o perfume dela. Dá um cheiro no cangote dela pra ver o fluxo. Você sorriu, porque... Ai, derrubiu. Olha o cheiro, puxou muito... Não, calma aí. Eu tô comprando quanto o perfume. Mais um pouquinho de novo. Por que você tá sorrindo, meu? Tá aqui, dá efeito. É um trabalho sério? Não, eu tô sério. Vai ficar sério, vai. Outra vez, pai. De 0 a 10. Ele tá rindo, minha filha. Eu também tô rindo, meu. Eu tô sensível. Tá. Tu cheiro, puxou o shampoo. Puxou o cabelo dela. Epa, é só um tiquinho, pai. Ele tá muito sado. E o cheiro aqui, de 0 a 10? Milão. Muito bom. Eu dou um 10 pra ela. Tá muito cheiro. Eu dou um 10 também. E o shape agora, a relação ao shape? O que você acha que precisa mudar aí? Olha, você pode... Muitar mais perna. Maiar, né? Você quer que eu coloque mais? Não, pra maiar, pra ela ficar um músico. Pra mais ser um músico. Tá. Eu vou querer isso de você e rápido, por favor. Rápido, tá. Isso. Um mês. Um quadrinho, tá perfeito também. Vou dar um 9,5 pra ela melhorar o médio depois, meu amigo. De topo. Olha, cara, a mudança que eu queria é que ela se mudasse daqui lá pra casa, né? Tá de boa desse jeito aí. Tô muito liberdade, porra. Ele falou, dá o cheiro da menina, foi dar em cima dela, mano. Não, agora é sendo sincero. Não, sendo sincero também. Não, eu vou dar o 9,5, hein? Que eu falei. 9,5? Uhum. E o perfume é o 10. Obrigada. 9,5 também. 9,5? Deixa eu falar com você, Flores. Dá outra, você. Outra nota, vou pedir. Tu não para de ficar sorrindo por eles, não. Eles já são meio emocionados. É que deu com a seguir, né? Eu vi, mas elas estão rindo feito bem. e só lá a cara dos dois de trouxão, ó. Meu Deus, e agora? Olha a cara dele, pô. Parece que nunca viu o meu. Que não tem como, chega ali no cangote e dá um... Entenda esse... Vou ficar sério, vou ficar sério. É sério. Vou ficar sério. Não, é sério. Então é isso, pai. Análise de shape aí. Precisa evoluir. Vai treinar com nós. E vai meter marcha, né? Vou voltar a treinar, vou secar aqui uns... Eu tô aprendendo aqui. Eu tô aprendendo também. Eu comecei a agitou. Vamos te ajudar, então. Vamos te ajudar, você vai me ajudar. Obrigada. Então a gente vai te ajudar a chegar no shape, então. Ah, eu e você. Você me ajuda, ele ajuda. E aí, como ele não treina, viu? Como ele não treina, ele grava a gente treinando. É, só gravar. Fica de longe. Agora eu vou... Eu vou chamar uma outra pessoa, que nós três vamos ajudar o shape dela. Você espera aqui? Espere. Vamos lá, viu? Acho uma outra. Vamos ver que ela tava meio gordinha, pá. Vamos ver.